Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para passar uma aula de treinamento funcional. O objetivo é incentivá-los a se movimentar, cuidar da sua saúde, executar exercícios corretamente, mesmo nesse momento de pandemia que temos que ficar em casa. Bora lá pessoal, para o primeiro exercício então, a gente vai iniciar o treino com o polichinelo, tá? É importante sempre a postura em todos os exercícios, alinhar os pés, ombro no lugar, contração abdominal e respiração. Vai unir os braços e afastar as pernas, executando esse exercício por 30 segundos com 15 segundos de descanso. Bora lá então? Prepara, 4, 3, 2 e foi! Ok, vamos para o segundo exercício, vamos fazer uma elevação de joelho frontal. Bora lá então? Mesma sequência, 30 segundos e 15 segundos de descanso. Prepara, 4, 3, 2 e foi! Bora! Vamos lá então? Para o terceiro exercício, faremos a flexão de joelho com o calcanhar bem em cima lá. Bora então? 4, 3, 2 e foi! A movimentação e os exercícios, pessoal, são com o material que nós temos dentro da nossa casa. Então peguem uma cadeira ou alguma coisa nessa altura que vocês consigam o apoio para executar esse exercício, ok? Então vai afastar a perna direita na frente, perna esquerda lá atrás, postura do seu corpo, alinhando bem, ombro no lugar, alinha pescoço. Vai movimentar a perna de trás, agachando lá o joelho e vai subir, flexionando ele na frente, ok? Bora para a execução lá então? Prepara, foi! Vai fazer o mesmo exercício, só vai trocar de perna, né? Fez um lado, agora vai fazer o próximo lado lá. Então apoiou na cadeira, postura, ombro no lugar, respiração, prepara, desceu. Bora! Ok, mesma movimentação dos dois lados, 30 segundos e 15 segundos de intervalo. Faremos o agachamento. Usem a cadeira para a movimentação correta do exercício, ok? Então afasta as pernas lá, ombro, quadril e ponta do pé lá embaixo, tudo na mesma linha, certo? Vai agachar, simulando que vai sentar na cadeira e vai levantar, ok? Então vai simular, sentar na cadeira e levantar. Bora lá então? Prepara, respira, desceu. Lembrando sempre da contração abdominal, da respiração, a postura, sempre se autocorrigindo para uma melhor execução do exercício. Deu! Isso agora vai ser a flexão. A gente vai executar com apoio, certo? Quem já tiver uma aptidão física, que já tem algum treino, já pratica atividade física há algum tempo, pode realizar ele direto no chão. Ou começa com esse apoio para ficar mais fácil para vocês. Bora lá então? Vai apoiar os braços. Pode ser no sofá de casa, pode ser numa cama que dê altura legal, uma cadeira apoiada na parede, o que vocês encontrarem de apoio para executar esse exercício, ok? Braços afastados com a mão segurando aonde vocês estiverem. Alinhando sempre a questão da coluna. A coluna tem que estar bem retinha. A contração abdominal e o alinhamento do pescoço são muito importantes para esse exercício. Bora lá meninos? O pessoal vai ser o tríceps banco. Como no anterior, vocês podem utilizar o sofá, a cama, uma cadeira apoiada na parede, o que tiver, uma forma segura, né? Que não deslize, que não possa ter algum problema no exercício, ok? Então a gente vai passar aqui agora para vocês. Execução de exercício. Coluna alinhada, braços retos, perna estendida, para quem já tiver uma aptidão que conseguir executar esse exercício, ok? Então pode fazer com as pernas estendidas, apoio no calcanhar lá embaixo, executando, movimentando o tríceps aqui, ok? Uma variação desse exercício é a flexão dos joelhos apoiando o pé lá no chão, que fica de uma forma mais fácil e mais leve de praticar esse exercício, ok? Então essa é uma dica também que a gente passa para vocês. Bora para o próximo exercício então? A gente vai trabalhar a panturrilha. Com o mesmo apoio dos exercícios anteriores, vocês vão apoiar os braços, estender as pernas e fazer uma flexão e extensão com os pés lá embaixo, contraindo a panturrilha. Bora lá então? Contraindo bem a panturrilha, movimentação, coluna no lugar, o pescoço alinhado lá para frente, fazendo essa movimentação. Mesma sequência, 30 segundos de exercício e descansa 15. Bora então, pessoal, para o último exercício da nossa série? Vamos fazer extensão de perna lá atrás com os quatro apoios, alternando perna direita e perna esquerda, ok? Sempre cuidar com essa questão da postura, certo? Coluna no lugar retinho lá, faz essa movimentação, estende perna lá atrás, afasta os braços na medida dos seus ombros aqui na frente, extensão e retorna, extensão e retorna para a posição inicial, ok? Espero que vocês tenham gostado do treino, pessoal, e até a próxima. Aguardem os próximos vídeos. Tchau!